E aqui eu tenho alguns pés de cana de açúcar. Cana que você pode chupar assim, in natura. Tira a casca dela, corta e chupa os gomos. Como pode fazer um delicioso caldo? Olá, tudo bem? Eu vou mostrar para vocês agora como fazer um delicioso caldo de cana. Primeiro, você deve selecionar as melhores canas. E eu vou mostrar um pouquinho de como processá-las, como cuidar, como fazer um delicioso caldo. Vamos lá? Após selecionar as canas, tem esse passo, limpá-las. E aqui já estão algumas canas limpas, preparadas. Essas canas serão passadas na moenda. O papai resolveu ajudar aqui, hein? Ih, aqui tem três gerações. Obreguendo. Preparando caldo de cana. Três gerações. Esse caldo vai ser um caldo especial, um caldo familiar. E aí, vamos lá, repassando, repassando, repassando. Continua. Vamos ver, vamos ver, vamos ver se já tem bastante. Uou, tá ficando bonito. Vou ensinar como é que tu faz isso. Vai, é? Vamos lá. Não, essa cana, quando pega aqui, passar de novo, torce ela. Torce que fica mais fácil. Bom, gente, deu pra ter uma ideia, não é? De como preparar um delicioso caldo de cana. E agora, ó, eu vou saborear. Caldo de cana pronto. Parou, Diego. Sendo servido. Geladinho. E agora, ó, é só provar. Alguém aceita? Pintei também, ó. Olha lá como ficou.